E aí manos e minas domineirão, já que esse ano as frangas da segunda divisão foram esculachadas que nem uma puta. Nada melhor do que eu fazer aqui um top 6 zoeiras do patético em 2017. Antes de começar já deixa sua curtida em nome da zoeira. Deixa o like aí na moralzinha porque o vídeo tá foda. Se inscreva no canal se tu não for inscrito e ative o sino de notificações. Em sexto lugar, vocês vão em 2011. Brincadeira, é a entrevista do Rogério Micali, na apresentação do 45º treinador do Raja em 2017. E se liga no jeito dele, tá na cara que ele vai fazer uma cagada. Espero que ele não faça merda em Micali, entenderam? Micali. É, então sempre vendo, vi esse momento atravessando, mas olha assim, eu olho com muito otimismo. Eu olho um clube que está 5 jogos de ser campeão brasileiro na Série B, na Série B. Rararará. Realmente ele não está enganado de tudo. O patético está há 12 anos namorando a Série B pra cair novamente. E se bobear em 2018 vai conseguir enfim o seu bi. Só se for o bi rebaixamento. Em quinto lugar, final da Ninguém Liga. As galinhas de Vespasiano todas animadas tinham a chance de um título nacional esse ano de 2017. Pra elas a Copa da Primeira Liga seria um título de grande importância. E iria secar pra nós perder na final da Copa do Brasil. Coitadinhas. Acabou acontecendo tudo ao contrário. As cocotas se fudendo na Copa que ninguém liga. E o Cruzeirão penta da Copa do Brasil 2017. Choram as frangas. Porra. A dona Vitória tá precisando de umas aulas dos goleiros do Cruzeiro de como pegar um pênalti. Essa desgraça não pega nem gripe. E esse aí que zoou o Cruzeiro e aparentemente depois disso foi pra merda. Literalmente. Ele foi rebaixado com o Figueirense e parou na merda própria dita. Risos. Na posição de número 4. A zoeira mais foda do Thiago Neves até agora. Depois do nosso título da Copa do Brasil. O Pão da Vida. Mais conhecido como senador de Minas Gerais. Mandou a palavra pras bichas recalcadas. Não, não tem recado pra eles. É só ver a bola que eles tão jogando. E a bola que a gente tá jogando. Então o Cruzeiro é penta campeão. Merecido. Acho que a gente não precisa falar nada pra calar a boca de muita gente. Então agora eles vão ver a nossa festa. Eu tava todo mundo lá com o secadorzinho, secando o Cruzeiro. Mas não adianta. Pode secar aqui. Quanto mais eles secam, mais eles ganham. Na posição de número 3. As frangas eliminadas da Libertadores pelo Jorge Wisterman. É isso mesmo meu irmãozinho. Você não ouviu errado. Jorge Wisterman. Puta que pariu. As meninas rosadas tiveram a proeza de ser o primeiro time brasileiro a ser eliminado por um time da Bolívia. Chacota. Mas no futebol se tem uma coisa importante é a confiança. O time tem grandes jogadores. Pra batida, pra fora. Eu tô chorando. Caralho, eu sou um merda meu irmão. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais. Triste, chateados pela história do clube. Por tudo que o clube representa. História só se for a partir de 2013. Famoso clube revelado pelo Ronaldinho Gaúcho. E pra falar a verdade, time que tem quase 150 anos e nunca conquistou um título duas vezes não tem história. Mas todo clube passa por essa oscilação. Não podemos achar que tá tudo errado, que nada presta, que aí é pior. Mas tá tudo errado, filho da puta. Desde que o Anelka chegou no seu time ele nunca foi tão presente nas partidas. Aí fode demais o esquema do time. E colocou como obrigação o G6 do Campeonato Brasileiro. Obrigação. Sem dúvida nenhuma, são 5 anos de Libertadores consecutivos. Não tem como essa equipe ficar fora do G6. Eu não perguntei se você dava alguma coisa. Agora vamos ver a tabela do brasileiro até a hora que esse vídeo está sendo editado. O time que iria pegar o G6 não está nem no G547. Esse pau patético não vai pegar nenhuma sul-americana. Até pelo futebol, até agora, tem futebol pra ficar entre os G6. Na posição de número 2, o Arthur o surta nas frangas. Bem na festa depois do Penta. O Dede estava no departamento médico só treinando pra falar essa frase e só pra lembrar que durante o pronunciamento do Dede ele acabou fraturando as cordas vocais 3 vezes e ficará mais 5 anos no departamento médico. Cuidado ao falar isso, vai que elas vão e chupam mesmo. E chupa mesmo o bando de filho da puta. KKKKKK. Olha esse pulo do Tiago Floco de Neves. O senador deve ter bebido mais que um Fiat Grancena. Galo é minha piroca. Conforme os ensinamentos do voadoras Fabrício é atlético mineiro e ponto. Famoso time pequeno. Toma no cu Galo. Vai tomar no cu Otero. Filho da puta. KKKKKKKKKKKKKKKKKK. Caralho meu irmãozinho. E pra finalizar o mito. Hashtag saudades pra caralho. Aturo o surta frango. Aturo o surta. Sol in blame. Insine clare. Sol in blame. Insine o clare. Na primeira posição. A entrevista do Osvaldo Oliveira vovó Mafalda. Depois da derrota do maior atlético contra o patético rebaixado de Minas. Agora Osvaldo é impressionante. Você falou bastante a respeito do Luan. Como o Rocha subiu de produção com a presença do Luan. Impressionante. Pois é né. É um casal né. Eles. Eles. É um par. Qual o problema. Que demais. Eu com meu assistente. Nós somos um casal. É gay é franga. As frangas são uma piada já pronta. Falou o nome franga a pessoa já ri. E peço a você que ficou até o final do vídeo. Não se esquece de compartilhar e curtir essa porra pra caralho. Como se o time pequeno de Vespasiano não tivesse um bicampeonato. E não tem mesmo. Se inscreva no nosso canal que vai ter vídeo pra caralho nessa semana. Então ative o sino de notificações. Valeu. Falou.